Abro os olhos e olho para a tela em branco. Nada, nenhuma ideia. O bloqueio criativo me atinge. O que fazer quando as imagens parecem ter abandonado minha mente? Quando a inspiração se esvai e o medo toma conta? Não há uma resposta fácil. Cada um de nós lida com este problema de uma forma diferente. Mas há uma coisa que todos temos em comum. A necessidade de superar essa barreira. Eu já me senti presa em meio ao vazio da página, em branco. Já me perguntei se deveria desistir, se deveria aceitar que a criatividade simplesmente não faz parte de mim. Mas então, em um momento de clareza, percebi que a criatividade não é algo que possa ser perdido. Ela ainda está lá, apenas adormecida, esperando para ser despertada. Então, comecei a tentar coisas novas. Desenhar em um caderno, ao invés do digital. Sair para caminhar e observar o mundo ao meu redor. Falar com amigos e familiares para obter novas perspectivas. E gradualmente, comecei a sentir a faísca da criatividade se acender novamente. Mas superar o bloqueio criativo não é apenas sobre tentar coisas novas. É também sobre aceitar que nem todos os dias serão produtivos. É sobre se permitir um momento de descanso e recuperação, sem se sentir culpado por não estar produzindo. É sobre aquele lembrar que a criatividade é um processo e que o caminho nem sempre é linear. E quando a criatividade finalmente voltar, não se preocupe em ser perfeito. A imperfeição é parte da jornada criativa. É sobre experimentar, falhar e aprender com os erros. É sobre permitir que sua voz única seja ouvida, independente do que os outros possam pensar. Música 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 Então, se você está se sentindo preso, lembre-se de que não está sozinho. Todos nós já estivemos lá. Mas não desista. Experimente coisas novas. Permita-se um momento de descanso e recuperação. E lembre-se de que a criatividade é um processo. E quando a inspiração finalmente voltar, abrace a imperfeição e deixe sua voz ser ouvida. Música A medida que chegou ao final deste vídeo, espero ter trazido alguma inspiração e encorajamento para aqueles que lutam contra o bloqueio criativo. Lembre-se de que a criatividade é uma jornada, não um destino. E que cada momento em que você se sente preso é uma oportunidade para crescer e aprender. Não desista de sua voz única e da sua capacidade de criar algo novo. Continue a explorar, a experimentar e a se permitir momentos de descanso e respiração. E acima de tudo, acredite em si mesmo e em sua capacidade de superar qualquer obstáculo que possa surgir em seu caminho. E lembre-se, mesmo que possa parecer difícil agora, a criatividade sempre encontra uma maneira de se manifestar. Com amor e esperança, eu me despeço. Até a próxima. Música 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 Música